Olá, gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock. Gatonas, eu tô mostrando a entrada do nosso apartamento, da pousada que nós ficamos, como é bonitinho, é simples, mas é maravilhoso, bem arborizado, cheio de... móvel, retrato, aqui é a nossa porta. Ali tem uma bicicleta, eu adoro ela, como vocês sabem. Aqui, ainda continua sendo a entrada do apartamento, vocês vão encontrar isso aqui. Eu amei demais, olha. Tô rouca porque acabei de acordar, porque Apolo, aqui tem gato, os gatos passavam, ele latia. E a gente comete pra não acordar os outros, ficava o tempo todo em cá, mandando ele a entrada aqui do portão. Aí nós vamos ir pra cá, vocês vão encontrar. Já tava quase lá, limpando a piscina. É muito bonito, tá? Enfeitado. Muito rústico mesmo, aqui. Tem essa áreazinha aqui, acho que as pessoas que vão beber alguma coisa, aqui é o redor da piscina e... ficar, né? Quem não quer levar sol, que é o meu caso, se o maridinho for tomar banho de piscina, eu fico mais Apolo nesse lado, ok? Pronto, aqui nós vamos encontrar já a entrada da pousada. Beijos! Então, aqui é a continuação da pousada. São vários artesanatos, vocês estão vendo, eu adoro. Muito, muito bonito. Uma das razões que fez eu aceitar fechar a pousada, foi a organização e também essas belezas que aqui no Recife, Pernambuco, que eles têm em termos de artesanato. Então, aqui faz parte também da recepção. Ela adora gato, olha ali, dormindo. Isso, Apolo ficou louco. Olha que coisa linda. Aí, bem na frente, vocês vão encontrar a entrada. A recepção. Tá pousada. Aqui tá o maridinho, o seu Apolo, que não pode ver um gato que fica... Ele não deixou eu dormir. Então, vou lá dentro, pois eu quero mais. Até mais tarde, beijos. Gente, olha aí como tá lindo. Aqui é a recepção, viu? Olha o gato. Apolo não deu certo com gato. Se fosse cachorro, não sei também se ele ia lidar com o bem com o cachorro, porque ele é criado dentro de um apartamento, sabe? Até para as necessidades de... O pai vai às 5 horas da manhã, que ninguém veja. Aí vai para a garagem. Aí ninguém vê ele... Fô lindo. O que é que ele está fazendo? Gente, aqui deve ser a entrada para quartos, não é isso? É. Tem três quartos. Aqui tem mais quartos. Então, realmente, valeu a pena ver para cá. Então, eu vou tomar meu café e vou... A planta é comigo mesmo. Minha casa... Ele disse, eu vou botar... Olha como é lindo. Eu vou colocar planta na minha cabeça. Porque ele disse, você não cuida de nada, inventa de criar gato, inventa de ter planta e fica só deitado. Eu não posso, no caso do meu ombro. Olha que lindo. Eu estava com uma dessa linda, mas aí depois que a gente pegou esse cachorro, teve que dar assim as plantas que podem... Né? É, porque tem noção. Venenosas. Gente, é muito bonito. Eu deveria ter vindo à noite, porque eu acho que é a noite mais bonito para gravar. Olha só, aqui é um lugar bem zen mesmo para vocês. Está vendo? Que lindo. É no bairro da Pina, aqui no Recife. Muito bonito. Ainda tem para mostrar a tradição. Quando nós usávamos orelhões de ficha. Olha só. Eu estou no lugar certo, na hora certa. maridinho está ali. Olha aqui a planta como é verdinha e a minha amarela. É no chão, né? Sombra lá, Apolo. Seu Apolo. Você não fez eu dormir, não, né? Aqui tem mais apartamentos. Certo? Aqui também mais apartamentos. Muito zen para as pessoas realmente que querem meditar. Olha só as plantas. Comigo ninguém pode cuidar do amor. Olha quanta que ela tem que ela tem. Vendo. Zen. Olha outra parte quando tiver muita gente no refeitório fica aqui esperando. Ok? Lá dentro. as coisas que eu adoro. Gente, eu não vou poder falar muito porque agora tem gente, um ano de café. Mas é para vocês observarem que aqui é o local do café. Né? Lindo, lindo, lindo. Desculpa dizer que hoje é domingo. Bom dia, bom dia, bom dia. Beijos, beijos, beijos. Então, gente. Aqui ainda faz parte a pousada. Acho que ali já é a cozinha ou mais outro apartamento. Eu realmente amei. Eu tenho que fazer inclusive a capinha do meu YouTube tirar a mulher e tirar vagando ficar. Olha ali, ó. Outro apartamento. Todos os apartamentos eles são ornamentados. Tá vendo? Bastante verde. Esse aqui já é... Olha como é diferente. Pronto. Eu tenho que mostrar o meu porque o meu estava uma bagunça. Eu tenho que mostrar isso aqui. Tem sofá, tem TV, tem banheiro. Então, pelo preço daqui, menina, eu pensei que era 125 por pessoa. Mas foi o casal. Acabei de tomar o café da manhã. Olha ali, né? Porque a porta... todos os apartamentos eu só encontro essa... Eu chamo que colocava antigamente nas portas, né? Jardineira. Ali são mais apartamentos. Olha que chique. Muito bonito, tá vendo? Todos são apartamentos. E como aqui é Pernambuco, aqui eu gosto muito de máscara, né? Porque é a capital do frevo. Então, tem muito... Olha as plantas. Gente, eu só olho as plantas doidinhas pra levar tudo dentro do carro, hein? Olha. Que beleza. Eu amei. O café da manhã, 10. Tudo tem. Tudo. Comidas regionais e... O que, maridinho? Orelhão. Eu mostrei orelhão. Eu gostei. Olha ali, mais apartamento. Ali é maridinho no seu Apolo. Lá do outro lado são as meninas. na cozinha. Tá vendo? Então, eu... Agora eu já sei. Vou ficar aqui. Porque... Quando eu venho... É porque eu gosto de vir fazer compras aqui. Vim para os dois shoppings. São perto. Um é 3,5 km. E o outro 4,5 km. Então, dá pra... Se eu for só final de semana, eu venho almoço no outro eu janto. Que eu gosto muito de... Jantar e almoçar. Inclusive, isso é mais barato, né? Achadinho da Cleide Rock. Maridinho, fica aí pra mostrar a você também. Porque senão, você nunca me aparece. Olha, maridinho, seu fiel companheiro, o Apolo, que tá... Medonho, a cara do Apolo. Então, até já, gente. Beijos. Beijos. Olha lá. Aqui o sol tá muito quinto, mas ali é um buffet. Aqui é uma loja de roupa. Isso é a avenida do... da pousada. As casas são bonitas, que vocês estão vendo. Nós temos uma pracinha ali, né? Maridinho agora tá andando. Olha como ela é. Você olha assim, muito seguro, muito seguro. Só não consegui dormir à noite, porque ela cria gato. Então, os gatos, quando passavam na porta, eu... Apolo lateia. E eu com medo dos outros hóspedes. Aí ficava a noite todinha. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca e apolo. Sabe? E aí ficou chateada. Olha aqui a praça. Tem uma rua muito bonita. Olha assim. Muito organizado. Ela é um estúdio da criança. Eu amei. Olha aqui, eu só fico numa enceada. Fico numa ramada. Tudo aqui no Recife. São edifícios. edifícios. Hotel de vários andares, né? Mas não deixou a desejar. Aqui não. Aqui é muito tranquilo, muito calmo. Nós chegamos não tarde, mas, digamos, umas oito horas da noite. Tinha vigia, muitos vigias. Olha só. Não sei se dá pra vocês observarem, porque tá muito claro e eu não consigo enxergar. Mas com o óculos, sei se é o escuro. Porque eu tenho um óculos escuro com grau e esse azul que tem grau e aquele do computador, os dois do computador que eu uso. É a mulher que perde, olha, vem a entrada, que perde óculos, tá aqui. Muito bonito. As casas maravilhosas. Eu temia muito que eu nunca tinha vindo para o lado do Pina. Aqui é um local bom para você trazer seus animais pequenos, acho que, para passear. Aqui vai para o sol e mar, né? Rio-mar. Rio-mar. Então aqui é muito bonito. Gente, eu aconselho a vocês, mais uma vez, vou tornar, dizer para vocês se acostumarem, não é mais mulher extravagante. Vou esperar essa semana conseguir alguém para mudar. Vai ser achadinho da Cleide Rock. Exato. Olha aqui, está vendo a rua ao redor da pousada como é chique. tudo isso, ó. Aí é uma área de lazer para criança, um berçalho de criança. Quer dizer, é muito bonito. E não está longe, para mim, não foi longe para nada. Tanto perto do shopping, e de qualquer maneira, nós quando passamos no centro, tem que passar no centro de todo jeito, eu resolvi o que tinha de resolver no centro. Sim, voltando, gente, é o assunto do achadinho da Cleide Rock. É exatamente isso que eu já expliquei a vocês. Eu viajo muito. Eu espero que, enquanto eu tiver, poder me locomover com as minhas pernas, eu vou continuar viajando, tanto para longe, como para perto daqui, de João Pessoa. Que é o que eu mais gosto. Hoje em dia, vocês já viram o tour pela minha sala, o tour pelo quarto de gravação. essa semana terminou, o quarto que vai ser da minha neta, para passar, quando ela quiser me passar final de semana. E nessas viagens, eu venho mais com a finalidade de quê? De feiras. Feira de cosméticos, feira de confecções, sulanca. Tudo isso, eu venho à procura. Então, geralmente, eu vou dizendo os preços a vocês, porque quando você chegar na cidade, já sabe para onde dirigir. Então, ele vai ser um canal mais, como se diz, de orientação, de serviço público para vocês, de eu mostrar, indicar, e vocês vão ver a quantidade de roupas que eu comprei. Shopping, os dois shoppings melhores do Recife, no valor de 20 reais, eu sei que era promoção, mas era com peças de 70, de 100, que eu comprei a 20 reais, a 30 reais, e eu amei. E eram coisas que eu estava precisando. Independente do minimalismo, eu estava precisando porque é para a sequência, para o depois da cirurgia, porque quase todas as minhas roupas têm manga, então eu precisava de blusas, de vestidos sem manga para usar até enquanto eu vou ficar, continuar fazendo fisioterapia, que segundo o meu médico são dois meses e eu não gosto de estar indo com a mesma roupinha. Então até já, agora nós vamos arrumar, tomar banho, arrumar a mala, esperar que dê o horário de sair que é meio-dia para poder irmos à feira de cosméticos, cabeleireiros, maquiadores, esteticistas aqui do Recife, ok? No centro de convenções. Bom dia, bom dia, hoje é o meu segundo domingo aqui no Recife. Domingo, beijos, beijos.